A CIDADE NO BRASIL Nós fomos deixados à nossa sorte e acho isso mal porque todas as modalidades constituem o desporto em Portugal e não é só o futebol. Nós também recebemos os nossos mínimos ordenados, também temos os nossos sonhos, os nossos objetivos, como qualquer outro atleta. E deixar-nos de parte, acho que é para nós, seja um tempo de desmotivação, então com essas atitudes ainda ficamos mais desmotivados. E aí Acho que passa a dizer que uma depressão, dez dias. Acho que também entrei e saí. mas em 10 dias engordei 15 quilos. Não me sentia bem, não me sentia bem, sentia-me estressado. E eu tenho que ter paciência e sempre para os meus filhos, que eu não tenho culpa nenhuma, nem da pandemia, nem do pai que queria combater e não conseguir. Eu não tenho culpa. Muitas famílias que viviam suportadas pelo valor do vencimento do clube, do Campeonato de Portugal, e foi um bocadinho à sorte. Temos medo que quando os casos aumentam substancialmente, que isto volte a parar. São dias cinzentos. A pandemia tem deixado em stand-by várias competições. Bernardo Atilano, 24 anos, ao fim de 17 meses de época, vai defender o título nacional de badminton. É uma história que se tem vindo a repetir. Treinos e entrega para uma competição que tem vindo a ser adiada devido à pandemia. Há duas semanas era suposto ter sido o Campeonato Nacional desta semana. Foi adiado. Basicamente é como se deixássemos de ter um objetivo a curto prazo. E os atletas funcionam por objetivos a curto, médio e longo prazo. Obviamente que os de médio e longo prazo são aqueles que é preciso trabalho. Os de curto também é preciso trabalho, mas é ali naquelas imediações. E tirarem-nos isto constantemente é bastante duro. Não existe um pico de forma, um baixo de forma. Não existe nada. Ou seja, não dá para fazer um trabalho muito intenso numa semana à espera que depois dê para descansar um pouco. Porque nunca se sabe. Está sempre na imprevisibilidade. de dizer, ok, há a torneia uma semana. Se calhar pode não haver, se calhar é adiado. A interrupção das competições nacionais e internacionais aconteceu a meio da qualificação olímpica. Bernardo está a preparar-se para o apuramento para Tóquio, mas há muitas incertezas. Ao dia de hoje não temos ainda previsões de quando recomeçam. A BWF, que é a Federação Internacional, disse que de janeiro a maio vai-se retomar o apuramento. Mas o primeiro torneio de janeiro já foi cancelado. Portanto, não sei até que ponto vai dar alguma coisa diferente ou como é que será. Não faço a mínima ideia. O confinamento obrigou a mudanças de rotinas. A uma quebra nos ciclos estranhos. Bernardo sentiu a diferença quando regressou ao trabalho. Quando eu recomecei, senti um desconforto total do meu corpo sobre as minhas ações, aquilo que sempre me foi natural a seguir ou a jogar. Os movimentos todos, quer a nível dos braços, quer a movimentação das pernas, parecia que estava a recomeçar do zero. Não conseguia mexer como deve ser. Foi preciso algumas semanas e foi um bocado frustrante sentir isto porque era uma coisa tão natural em mim que de repente fiquei a zero. Têm sido meses de esforço e de luta. Bernardo considera que tem existido falta de apoio às modalidades, o que está a criar efeito muito negativo. O badminton, que é como as outras modalidades, estão a ser completamente esquecidas. E existem já reduções ao nível de atletas federados na nossa federação, falando do badminton, que é a realidade que eu conheço. Já existem muitos atletas que estão a desistir porque não se sentem capazes de jogar devido a não terem pavilhão, porque existem muitas escolas, muitas câmaras que estão a fechar os pavilhões, porque não se responsabilizam pelo risco de contágio que pode haver dentro dos pavilhões. E isso obviamente está a reduzir a motivação das pessoas e dos atletas ao treinar. Existe uma grande discrepância para o que se faz lá fora, principalmente ao nível dos apoios que dão a estas modalidades, porque eu sei que existem colegas meus lá fora que, por exemplo, durante o tempo de quarentena, lhes deram um xis, deram-lhe um plafom mensal para gastarem material de ginásio, para equiparem as suas casas, para se manterem fisicamente ativos. E nós não tivemos nada disso. Eu tive de gastar do meu dinheiro, dos meus patrocinadores, para conseguir me manter fisicamente ativo. A comprar halteres, a comprar elásticos, bolas de bozu. Isso tudo somado faz um bocadinho a diferença no final. O Instituto Pequês de Esporto e da Juventude, do ponto de vista financeiro, do apoio que dá todos os anos às federações esportivas, não falhou com um cêntimo neste ano, que foi um ano de crise também para o próprio IPDJ, que viu a sua receita muito afetada, porque, como saberá, o Instituto Pequês de Esporto e da Juventude vive também do resultado, que são as apostas desportivas, as apostas de jogos sociais. E, portanto, tudo isso teve, como nós sabemos, uma quebra a determinada altura. Isso teve e representou uma quebra para o próprio IPDJ também. Portanto, na verdade, houve ao longo do ano de 2020, 4 milhões de euros que não foram devolvidos ao IPDJ, por atividades não realizadas, porque o IPDJ deu a oportunidade às federações que canalizassem justamente esta verba para apoios e para combater, no fundo, o impacto desta pandemia. Nós fomos deixados à nossa sorte e acho isso mal, porque todas as modalidades constituem o desporto em Portugal e não é só o futebol. Nós também recebemos os nossos mínimos ordenados, também temos os nossos sonhos, os nossos objetivos, como qualquer outro atleta. e deixarmos de parte, acho que é, para nós, seja um tempo de desmotivação, então, com essas atitudes, ainda ficamos mais desmotivados. Se é certo que o país confinou em março do ano passado, é certo também que, por exemplo, os atletas profissionais, os atletas de alto rendimento, estiveram sempre excepcionados do que foram as restrições aplicadas a todos nós, a qualquer um de nós. Depois disso, fomos progressivamente levantando restrições e hoje é bom lembrar que há centenas de milhares de atletas que não só estão a treinar livremente, como estão também a competir livremente. Ricardo Fernandes, 35 anos, uma carreira dedicada aos desportes de combate e que lhe valeu a alcunha de super-homem. Estava na corrida por mais um título quando surgiu a pandemia. Treinei muito para aquela fase e quando cancelaram o combate em Mundo Negro, agarrei muito ao campeonato do mundo, que era a única competição que nós tínhamos, visto que em Portugal, dentro de portas, não havia nada previsto sequer para os amadores, quanto mais para nós, o dito profissionais. Quando cancelaram o campeonato do mundo, eu fiquei perdido. O que é que eu pensei? Ok, já perdi este peso todo, mas também estou bem, parte já da pole position para o campeonato do mundo. Tudo bem. E isso foi o que me segurou, mentalmente, e que me motivou para o campeonato. Tipo, eu vou estar melhor, vou estar melhor, vou estar melhor, vou estar melhor. Mas quando cancelaram o campeonato do mundo, não é? O pé não conseguia ver treinos, ver tudo que boxe tem na televisão e só estava bem a comer. A comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Longe dos treinos, da competição, impedido de fazer o que mais gosta, a pandemia acabou por ter um impacto na saúde mental do super-homem. Acho que pode ser uma depressão, 10 dias. Acho que também entrei e saí, mas em 10 dias engordei 15 quilos. Imagina-me em casa, a comer gelados de vício, a ver filmes e a comer doces de vício, de vício. Não me sentia bem, não me sentia bem, sentia-me estressado. E eu tenho que ter paciência sempre para os meus filhos, que eu não tenho culpa nenhuma, nem da pandemia, nem do pai querer combater e não conseguir, não é? Eu não tenho culpa. Parece que és frágil que se dizes que não estás bem da cabeça porque não tens competição. Não faz mal, porque é que as pessoas vão dizer? Para um ano a mais, para um ano competes. Mas não é isso que um atleta, que fez haver o tempo dele a acabar, que é o meu caso. Porque isto foi um ano que me tiraram. Isto foi um ano que me tiraram. Ninguém competiu este ano, isto foi um ano que nos tiraram. Como é que tu vais dizer a um atleta que este ano, este ano não jogas mais, andas aqui a treinar, isto é como um vendedor que vende t-shirts e tem que as cozer à mão, vai fazer sem t-shirts, mas não os pode vender. Se calhar não faz, faz só 20, faz só 10, não os vai vender mesmo, não os pode vender, vai fazer sempre a quê? E um atleta que não tem a competição é igual, não treina a 100%, nenhum atleta que consegue, porque não tem motivação, que é a competição. A gestão das medidas e procedimentos a adotar acabaram por condicionar a competição. Ricardo Fernandes explica como as decisões foram tomadas e assume que existem tratamentos diferentes entre modalidades. A nossa federação não sabe o que nos há de dizer, não é? Questiona quem? A DGS. A DGS tem vários delegados de saúde e cada delegado de saúde tem uma opinião. A DGS manda umas normas, mas o delegado de saúde, cada um tem a sua opinião e a palavra dele é final. no Porto, ali ao lado do Porto, o delegado de saúde deixava haver um campeonato regional, o nosso não deixou haver um Open agora no final de... em Aldevelas no final do ano, agora em dezembro, estávamos a preparar, tínhamos 10 atletas para ir. Ou seja, se fosse lá em cima, podia ser, cá em baixo não pode ser, mas depois não podes viajar entre concelhos. Então, então, mais vale não haver competição porque é demasiado as coisas para contornar para haver uma competição. No futebol isso não se passa, então nós não é que sejamos os parentes pobres, é absolutamente, completamente distinto e diferenciado do futebol. A obrigação do governo ter feito muito mais para que houvesse competição, para que a pandemia não tivesse o impacto negativo que teve na vida de toda a gente. Não é nós, nós que não somos do governo, que temos que arranjar soluções constantemente a eles. E o Estado ficou um bocado à espera que nós encontrássemos as respostas como bom português que somos, que encontrássemos as respostas e a maneira de fazer e ver se terem eles a dizerem como é que devia ser feito e preocuparem-se com isso. Pá, se cá tem que ligar em quem sabe, ligar em apoiarem-se mais, porque eu acredito que cada pessoa sabe mais da sua área, eles podiam ter chamado as pessoas das áreas todas e perceber o que é que podia funcionar aqui e não podia funcionar ali. Depois, cada mudado dada tem as suas nuances e não dá para continuar em certa forma. De nicho, o Estado pecou. O Estado cumpriu absoluta e rigorosamente com todos os compromissos que tinha assumido com as federações, com os atletas, e nomeadamente quando está a falar em programas olímpicos e paralímpicos, não houve uma falha da parte do que é o compromisso estabelecido do Estado com os atletas. do Estado com os atletas. A equipa de futebol do Amora já conviveu com a Covid-19. Um surto no clube obrigou uma paragem forçada. Tivemos 10 dias a treinar em casa, não é a mesma coisa, não é? Perdemos algum ritmo, não serve como desculpa para nada, mas consequência disso ou não, dois jogos a seguir, duas derrotas. Regressamos é como se fosse numa pré-época. Então, quebra física, voltar a ganhar a aptidão física que perdemos nesses 10 dias, porque quer a gente quer ou quer não, perde-se a aptidão física em 10 dias. E as rotinas, e o dia-a-dia no clube, e as ligações que temos entre colegas. Foi difícil porque já começámos a pré-época tarde, o campeonato houve pouco tempo para o preparar, 3, 4 semanas no máximo. Estamos a atingir um nível bom, e depois temos esta quebra, que ficamos praticamente 15 dias em casa, que não nos deixam treinar, não é? Entre o campeonato de Portugal e a taça de Portugal, o Amora sentiu a diferença entre os jogos com as equipas da mesma liga e com os clubes das provas profissionais. A diferença é muito grande, principalmente no tratamento que dão ao clube, à equipa. Sabemos que no caso profissional, havendo um caso ou dois, eles vão para casa e a equipa continua. E aqui não. Os delegados de saúde, ao mínimo caso, ao mínimo a suspeita, mandam logo a equipa toda para casa e ficamos em isolamento 10 dias, o que nos impede de treinar e o que nos faz perder ritmo, etc. Eu percebo o lado da Direção-Geral de Saúde para evitar fogos, para evitar um contágio maior na situação em que estamos no nosso país, mas também não percebo porquê que eles sendo testados, e nós agora que tivemos a Taça de Portugal, saímos recentemente, também éramos testados frequentemente, e fizeram com que um ou dois casos fossemos para casa e no profissional, um ou dois casos, o resto da equipa continua a treinar e só aqueles dois casos isolados é que vão para casa. O Amor é um clube não profissional, mas integra, em grande parte do plantel, jogadores que apenas se dedicam ao futebol. O medo do vírus é grande, mas não é só com a saúde que estão para ocupar. Há muitos colegas, praticamente todos, que fazem disto vida, não só para eles, mas têm famílias, têm filhos, têm despesas, e é um medo que nos assiste, não diria diariamente, mas frequentemente, temos medo que quando os casos aumentam substancialmente, que isto volte a parar, e o ano passado tivemos seis meses sem receber, eu acho que há muita gente que não suportaria seis meses novamente sem receber vencimentos. Muitas famílias que viviam suportadas pelo valor do vencimento do clube, do Campeonato de Portugal, e foi um bocadinho à sorte. Os atletas reivindicam mais apoios, numa época de aprendizagem e a um novo contexto. Medidas que também vão passar a estar contempladas por quem decide. Eu costumo dizer que sou o primeiro secretário de Estado do Desporto, em anos e anos, em décadas, a não ter acesso a fundos comunitários para o meu setor. Felizmente, vamos alterar essa situação para que este próximo quadro financeiro plurianual atenda às questões desportivas. É evidente que esta crise vai ter impacto. Eu sou dos que acredito num discurso equilibrado de que vamos conseguir ultrapassar. Eu acho que a retoma, por exemplo, dos escalões de formação vai resolver uma percentagem muito significativa dos problemas hoje, digamos, das queixas que ouvimos genericamente. Assim que retomarem os escalões de formação, muito estará ultrapassado do que são algumas queixas dos dirigentes, perfeitamente legítimas, aceitáveis e compreensíveis, mas, portanto, isso vai resolver uma grande parte. Para já é uma realidade distante da que estavam habituados. A pandemia acabou por privar os atletas de muitas coisas que não têm impresso. O espírito de equipa é bom aqui, temos um grupo muito bom, mas esses reforçar de laços que existem nos clubes não existem. Ainda agora é a altura de Natal. Já estava na altura de fazer o almoço de Natal, um jantar de Natal, amigo segredo, troca de prendas, coisas que fazem fortalecer realmente o espírito de equipa. Não há, não há, não podemos. Temos que nos salvaguardar a nós, a nós clube, a nós equipa e às nossas famílias, porque cada um tem o seu dia a dia, cada um tem as suas famílias e não sabemos o que é que poderá acontecer. Às vezes, um jantar pode implicar uma época. É um cenário de incerteza, de dúvida e insegurança. Só a competição alivia a dura realidade. Quando o árbitro apita para iniciar o jogo, acho que é a única altura do dia em que a gente esquece que estamos numa pandemia. Para mim, que estou em final de carreira, a verdade é que me veio ajudar, porque, embora psicologicamente mexa comigo, porque eu quero jogar e quero competir, fisicamente fez-me bem esta paragem. Deu-me tempo para treinar partes do corpo que eu não treinava e para fortalecer músculos que estavam já enfraquecidos e que precisavam de ser cuidados. E só o descanso é que dei esse cuidado também. A temporada chegou ao final do dia e Bernardo Atilano atingiu o quarto título de campeão nacional. Os festejos são curtos porque o tempo escassei. Vou aproveitar o dia de hoje, sem dúvida. Se calhar logo vou comer uns hambúrgueres para celebrar, mas amanhã é recuperar e voltar ao trabalho para preparar o resto da qualificação olímpica, que sem dúvida que esse continua a ser o objetivo principal e aquilo que eu sonho. Focado no apuramento olímpico, mas sem a certeza de quando vai acontecer, a pandemia ainda não tem um fim à vista. A pandemia ainda não tem um fim à vista. A pandemia ainda não tem um fim à vista.